Nascemos da vontade de fazer diferente, para aliar experiência, tecnologia de ponta e mão de obra especializada. Crescemos pela determinação e garra de quem sabe como fazer. Com comprometimento e muito trabalho, nos orgulhamos de ter uma equipe altamente qualificada a fazer sempre o melhor para cada cliente. Oferecemos todas as soluções para motores a diesel em um só lugar. Diagnóstico Eletrônico Multimarcas. Reparo do sistema Arla e do motor. Troca de óleo. Revisão da caixa e diferencial. Pensamos no futuro e na preocupação ambiental, separando e destinando de forma correta cada resíduo. Mais que manutenção, é a sua segurança na estrada. Mecânica Diesel Pássico. Há 5 anos fazendo parte da sua vida. Música